Hoje a gente vai falar de CEMIG, galera, com barulho de vizinho aí, encerrando alguma coisa, mas tá bom, não vou reclamar não, porque tá construindo, enfim, tá crescendo, tá maneiro, tá bom. Vai atrapalhar um pouco o vídeo, mas o vídeo vai seguir a si mesmo, beleza? Seguinte, hoje a gente vai falar dela, da Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, setor de utilidade pública, setor de energia elétrica, setor perene, setor também que compõe o setor BEST, beleza? Lembrando, galera, que CEMIG atua na geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. Então ela atua nas quatro vertentes ali, isso é bem interessante. E no final do vídeo, se vai fazer sentido pra você ou não investir na CEMIG, e eu vou contar se eu tenho CEMIG na carteira também. Então a gente vai dar uma olhadinha nos indicadores, enfim, algumas informações da CEMIG, os prós e os contras, e no final do vídeo você tira a sua conclusão, beleza? Gosta desse tipo de conteúdo, eu peço pra que você se inscreva no nosso canal, um canal pequeno, um canal realista, um canal pé no chão. Chegamos recentemente em mil inscritos. Se você se inscrever, pô, vai dar uma moral danada. E você também pode comentar, mandando sugestões aí, de ações, fundos obiliados, enfim, qualquer ativo, pra gente poder tá trazendo conteúdos aqui, beleza? Vamos aqui, galera, a gente tá aqui no investidor 10, tá bom? A gente vai dar uma destrinchada aqui na CEMIG. Primeira coisa que a gente vai ver, galera, é a cotação, tá bom? A cotação, atualmente, no que eu tô gravando o vídeo, R$11,43. Então, enfim, a cotação ali é palpável, né? Pequeno investidor ali, com R$12 você já consegue comprar uma ação da CEMIG. Outro ponto também, né? Ela teve uma valorização de 41% nos últimos 12 meses. Pô, Deus, subiu a berça. Será que ainda vale a pena investir ainda? A gente vai saber disso junto, galera. PVP de 1,23, PVPzinho ali na média. E um dividend yield absurdo ali, de 16% nos últimos 12 meses. E ela tá, galera, com um PL de 5,49, um PL bem interessante. E eu vou mostrar depois o porquê disso. A gente vai analisar um pouquinho o PL profundo, beleza? Vamos olhar aqui a parte de cotação, a parte de gráfico. A gente vai conseguir ver aqui que a CEMIG vem nesse crescimento realmente. Mas, recentemente, ela teve uma queda. Ela teve ali uma pequena correção. Isso que a gente tá pegando aqui um gráfico de 10 anos, tá? Se a gente for pegar aqui o gráfico, por exemplo, de um ano, a gente vê que ela vem de setembro, por exemplo. Ela teve uma queda nesses últimos meses aí, tá bom? Vamos lá, vamos pra baixo aqui. A gente consegue ver que a rentabilidade da CEMIG, que ela vem, olha só, a rentabilidade real. Aqui, essa rentabilidade real, galera, só pra galera tá ligado aqui, é o seguinte, tá bom? Só pra mostrar aqui, ó. Rentabilidade real, ela tá descontada ali a inflação, beleza? Então, a gente consegue ver que a CEMIG, ao longo dos anos, ela vem aqui batendo, galera. Ela vem arregaçando. Enfim, você não pede pra inflação. Ela vem tendo rentabilidade nos últimos 5 anos, 10 anos, 2 anos, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso preço do Benjamim Graha, o preço justo da fórmula do Benjamim Graha, que ela tem um potencial de rentabilidade de 82%, galera. 82% de potencial, segundo ali a fórmula do Benjamim Graha. O preço justo dela, segundo a fórmula, de R$ 20,88, de R$ 11,43 pra R$ 20,88, você praticamente dobra. Esse é o potencial, tá bom? Se a gente for ver aqui o preço justo, aproveitar que a gente tá aqui nessa parte aqui, vamos pro preço justo? Vamos pegar aqui o preço justo, eu vou voltar aqui. Ela tem um preço justo lá, pra quem tem o método aí do Bazin, ela tem um preço justo de... O preço teto dela é R$ 22,13, o preço atual R$ 11,43. Ela tem um preço justo de R$ 93, um potencial de rentabilidade de 93%. Então, ela tá com o potencial tanto no Bazin, quanto na fórmula do Benjamim Graha. Então, é muito comum no Benjamim Graha ter uma quase no Benjamim e no Bazin, uma outra completamente oposta. Então, ela tem esse potencial nos dois, tá bom? Vamos voltar aqui lá pra cima. Aqui, galera, é tudo assim mesmo, tá bom? O vídeo, a gente vai junto aqui. Eu quero falar aqui sobre o PL, galera. Olha só, sobre o PL. Pô, ela valorizou aí 40% de porcentagem nos últimos meses. Mas será que ainda tá valendo a pena investir? Vou pegar aqui o PL. Deixa eu só clicar aqui. Que ela travou. Tá aqui, ó. Se a gente for pegar aqui o PL, né? Olha só que interessante. Ela tá com o PL de 5,46. Ela tá com o PL bem abaixo, por exemplo, dos últimos anos. PL abaixo de praticamente todos os últimos anos. Só que acima de 2015. E a média dela é de 9,2. Ou seja, ela tá ainda bem abaixo do PL dela. Isso é bem interessante. Tá bom? Vamos ver outra coisa aqui também. Algumas informações sobre o ICMIG. A relação ao checklist do Investidor 10, que é um ponto interessante. Não é pra tomar decisão, mas dá ali uma credibilidade ou não pra uma empresa. Ela é nota 9,10 na ICMIG. Ela só não tem que apresentou o crescimento de receita nos últimos 5 anos. Então, ela tem uma nota 9,10 no Investidor 10. Vamos ver aqui a questão do histórico de dividendos nos últimos 10 anos. A gente consegue ver o histórico de dividendos. Paga dividendos todos os anos. E vem ali numa leve alta de dividendos. Ela vem num leve viés de dividendos nos últimos anos. Tá bom? Se a gente for ver aqui também, segundo aqui o radar de dividendos, ela já tem aqui pra dezembro, ela tem aí a data com e a data de pagamento também pra dezembro. Então, você que tá de olho também nos dividendos, ela tem aí como possível pagamento o mês de dezembro, final do ano, e pingar dinheiro no bolso. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente já falou aqui sobre o teto, sobre o bazin. Vamos ver aqui um ponto interessante, que é a rentabilidade. Será que o ativo entrega mais que a renda fixa, que o CDI? Enfim, vamos pegar a escala dos 10 anos. E a gente vai comparar aqui com o IBOV, CDI e IPCA. E a gente consegue observar que ela literalmente, a CEMIG, espanca. IBOV espanca CDI e espanca IPCA. Tá bom? Então, se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos, você vê aqui o comparativo com os outros ativos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tá aqui, com o CDI, com o IBOV, com o IPCA, por exemplo. O comparativo a gente consegue observar como o CEMIG deita, moleque. Tá bom? Vamos ver mais alguma coisa aqui de CEMIG? Ah, cara, a gente tem que ver aqui também o seguinte. Ponto negativo, né? Porque também tem ponto negativo. Tagalong. Tá bom? A CEMIG 4 não tem tagalong. Se a tagalong for um ponto determinante pra você, você tem a CEMIG 3, que tem 80% de tagalong. Tagalong. Beleza? A CEMIG 4 não tem. Tagalong, só pra resumir até aqui com a própria informação do Investidor 10, eu vou botar aqui, ó. É o mecanismo de proteção aos acionistas. Cadê aqui, ó? É o mecanismo de proteção aos acionistas minoritários. Por exemplo, um tagalong de 100% significa que o acionista receberá 100% do valor por ação no caso de uma venda da empresa. E assim sucessivamente. 80%, 60%, você ganha determinando aquele valor. Então, CEMIG 4 não tem tagalong, mas CEMIG 3 tem 80%. Ok? Vamos dar uma olhadinha nos negócios que geram receita. Se for a regiões, por exemplo, a gente vê que é no Brasil, obviamente, né? É 100% no Brasil. E os negócios que elas geram receitas. A gente consegue ver que ela gera receita em 60%. A sua maior exposição ali é na distribuição, depois comercialização, gás e geração. Então, o total é de 9,44 bilhões, galera. É CEMIG, né, rapaziada? Beleza? Mais do que ele CEMIG aqui, a gente consegue ver aqui uma outra coisa aqui para finalizar. Receitas e lucros, a gente consegue ver que a gente tem receitas e lucros crescentes. A gente vê que ela tem uma receita e lucro também crescente. Mais do que? Vamos ver aqui outra coisa que é interessante aqui também. A gente consegue observar também a dívida bruta, a dívida líquida, perdão, que ela vem aumentando nos últimos anos, tá? De 2021 para cá, mas bem abaixo dos últimos de 2020, 2019, tá bom? E a gente consegue ver que outra coisa também que eu ia ver aqui, eu não ia ver nada, não, é isso mesmo. Beleza? Vamos ver algumas coisas sobre CEMIG. A evolução de patrimônio de CEMIG, outra, um ponto interessante, um viés de alta em crescimento também de patrimônio, tá bom? Agora, algumas notícias, por exemplo, de CEMIG. Olha só, por exemplo, essa notícia aqui de 5 dias atrás, né? Empresas da Bolsa já pagaram 222 bilhões de dividendos e veja as campeãs. E a CEMIG, ela tá aqui, ó, no top 10 dos maiores dividend yields e no top 3, na verdade, só perde pra Petrobras nos dividendos no ano. Outro ponto também interessante é que a gente tá aqui na expectativa, a gente até falou sobre isso, de dividendos a confirmar. Então, ainda tem dividendos ainda pra esse final de ano, né? Então, tem muita ação pagando, que pode estar pagando dividendos nesse final de ano. E a CEMIG, a gente consegue ver aqui, ó, que a CEMIG, ela tem aqui a estimativa... Cadê a CEMIG? E se tratando de dividendos, a gente tem a CEMIG ainda que pode estar pagando dividendos ainda esse ano. Então, tem essa notícia aqui de 9 dias atrás, 33 empresas da Bolsa preparam dividendos e a gente vai ver que a CEMIG, ela se encaixa, né? Ela tá dentro desse bololô aqui, ó. A CEMIG, ó, a gente tem aqui, ó, vou mostrar pra vocês. A CEMIG tá aqui, ó. Ela pode estar ainda com a data estimada lá do dia 19 de dezembro, a data ex estimada do dia 19 de dezembro. Então, até o 70, teria aí, supondo que até o dia 18, pra estar comprando ações, pra estar recebendo dividendos da CEMIG esse ano. 0,03 centavos por ação, dividendos de 0,31. Essa é a CEMIG, galera. Eu vou mostrar pra vocês, será que eu tenho CEMIG na carteira? Vou mostrar pra vocês aqui, só tenho CEMIG na carteira de ações e qual é a posição dela atual. Tá aqui, galera, eu tenho CEMIG, eu tenho 101 ações da CEMIG, um total de 1.100 reais, a variação dela. Enfim, eu tenho CEMIG, ela é a quinta maior posição em relação ao valor na minha carteira. Eu tenho setor elétrico CEMIG e tenho transmissão paulista. São as duas atuais que eu tenho na carteira de transmissão paulista, de energia elétrica, perdão. Então, me conta aí, galera. Será que vale a pena investir na CEMIG? O que achou da CEMIG? Me conta nos comentários. Comente também uma ação que a gente pode estar trazendo aí. Beleza? Se você gostou do conteúdo, deixe seu comentário. Um outro ponto importante também em relação a CEMIG é o risco de federalização. A gente teve, nesse ano, no meio do ano, o governo de Minas, através do Romeu Zema, com proposta de federalizar a companhia, de federalizar a empresa. Então, isso deu ruído. O mercado impacta no preço. O mercado tem esse fantasma. A cotação caiu. Mas, por outro lado, muita gente viu como oportunidade de estar comprando essa boa empresa mais barato. Mas tem esse ponto aí de ser fantasma aí da mão do Estado, enfim, na questão de federalizar. Beleza? Se você gostou desse tipo de conteúdo, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like e deixe também sua sugestão de qual empresa, de qual fundo imobiliário a gente pode estar falando aí. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!